Música 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 A Casa do Lago da Unicamp foi tomada por uma atmosfera diferente, com a presença de crianças que foram assistir a peça de teatro Pingo d'Água. A programação faz parte do Ecosine, Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos. A mensagem é passada para a criança, para a criança aprender que o desperdício de água é complicado, jogar sujeira em qualquer lugar que seja, na escola, na rua, enfim. A gente tenta fazer com que a criança entre no mundo ecologicamente correto, né? Ou seja, vamos preservar um pouquinho mais porque o mundo é de todo mundo e principalmente deles que estão começando a vida agora. O Ecosine comemora em conjunto com a Rio Mais 20, duas décadas de muitos debates e discussões sobre as condições de vida no planeta. O evento cresceu e hoje atende também o público infantil. A peça conta a história de um Pingo d'Água que fica triste ao voltar para o rio e ver que tudo está poluído. Com a ajuda de seu amigo, o Dr. Claros, eles tentam lutar contra a poluição. Mas os dois amigos tinham uma arma secreta, que Júlia faz questão de contar. Eu gostei quando a gotinha chamou a gente para limpar o rio. E chamou mesmo. Além de muitas músicas e danças, a peça convida as crianças a serem agentes nas ações contra a poluição no planeta. E Júlia entendeu a lição. Eu aprendi que não pode gastar muita água do planeta, senão os animais ficam sem água. Depois do teatro, as crianças puderam conhecer o Laboratório Móvel da Sanasa e um pouco mais sobre a economia de água. Legenda Adriana Zanotto